Boa tarde! Nobres investidores! Desculpa vir de maleta, porque bolsa só é de valores. Ele é bom, ele é bom. Carlinhos Birosca. Safado. Cara de cavalo. Américo! Há quanto tempo, Américo, meu nobre amigo? Amigo de ratazana é bueiro, tá bom? Eu vou ser curto e grosso contigo, tá? Pelo visto, você não mudou nada, não é, Américo? Não mudei nada, é? Eu tô sabendo dos teus golpes aí, como doutor Birulir... Biro o quê? Biruleibe. Eu tô sabendo dos teus golpes aí, como doutor Birulino, tá bom? Tá tudo aqui, ó, nesse jornal aqui. Dá uma olhada aí, ó. Que sujeira, hein? Ah, tá reconhecendo tuas falcatruas, é? Tô falando da mesa, tá cheia de poeira. Tem que passar um paninho aqui de vez em quando, né? Que vergonha, Américo, na frente da visita. Não muda de assunto, não, tá bom? Que a polícia vai gostar de saber que tem um picareta aqui no bairro! E você acha que a polícia vai acreditar nesse jornaleco? Isso aqui só serve pra enrolar a peixe da feira! Quem tá enrolando o peixe da feira? Eita, baixou o homem! O mar chegou! O mar chegou! Tá pensando o quê? O mar chegou, meu irmão! Tá pensando o quê, meu irmão? Aqui tem macho, meu irmão! Isso aqui só serve pra enrolar peixe na feira! Eu já falei que quem tá enrolando o peixe é você! Mas como é que você conseguiu isso daqui? Eu achei que tivesse queimado todos esses jornais! Ah, não muda de assunto, não! Não muda de assunto! Vai ter que devolver o dinheiro da minha família todinha até o final do episódio, se não... Se não o quê? Se não a polícia vai gostar de dar carona pra você até o xadrez! E não vai nem cobrar, porque passagem é o que não te falta na polícia! Olha! 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 Eu não tenho nada pra esconder! A minha vida é um livro aberto! Aê! Aê! Procura aqui no livro Caixa do Coreia! Aqui, ó! Tudo anotado aqui, ó! O roubo que você fez com ele, aquele esquema de consórcio, consórcio falso! Isso daí é cadeia certa, tá? Ah! Ah! Cadeia certa! Ah! Ah! Tá bom, né? Eu vou devolver todo o dinheiro pro Miguel! Eu vou fazer um pix agora pra ele! Por favor! Só não me entrega pelos velhos tempos! Pelos velhos tempos? Se for pelos velhos tempos, vão ter que sortear pra ver quem vai te levar! Se é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, se é o Ibama... O pai, pingou aqui! Pingou, filho? Pingou, pingou! Vaza! Vaza! Vambora! Tchã! Nunca deve gritar assim! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai que é! Vai aparecer! Você vai dar uma balançada! Aparece um homem bonito, esse anafrado! Mamãe! Ô, Américo! Caramba, nunca pensei que eu ia falar isso, mas realmente ele era um golpista, e você... Você tá certo, Américo! Aleluia! Gente, ó... Vou logo avisando, eu vou ter que botar o ventilador no máximo, porque essa noite eu vou dormir coberto de razão. Pai, eu acho que a gente deve desculpas. É verdade! A gente sabe que o Américo é irresponsável, é negligente, é desorganizado! Chega, tá bom! A gente tá se desculpando, meu amigo! É claro! Continue! Burro! Feio! Muito! Incompetente! Incompetente! Valgado! Valgado! Imprudente! Impotente! Tudo isso, Américo! Porém, todos nós te amamos muito, e nos desculpe, Américo, por a gente ter feito isso com o Voz Messias! É bem que minha mãe fala, né, que dinheiro fácil não tem mesmo. Ah, não existe! Isso aí eu também falo pra quem vem cobrar minhas dívidas. Nossa, Américo! Eu achei tão responsável o jeito que você defendeu a gente, sabia? Cadê ele? Cadê ele? Então, quer dizer que eu mereço uma recompensa? Quem sabe, né, Américo? Desculpa atrapalhar, pai, eu tô devolvendo uns 620 reais, tá? 620... Que dinheiro é? Américo, ó! Américo, tu vai dizer que esse dinheiro é da minha King Size? Eu recuperei! Eu recuperei! Não, não, não! Você não deveria ter feito isso sem falar comigo, palhaçada! Vou dar na sua cara! Tá bom, gente, tá bom, tá bom! Chega! Fake News nunca mais! Ah, que bom! Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma receita que eu recebi no grupo, uma receita, assim, milagrosa, entendeu? Ah, né? Meu Deus! Eu tô brincando, gente! Eu tô brincando, gente!